A bola já tá rolando pra Flamengo e Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, o jogo tá 0x0. Olha o Fluminense no ataque. Tentativa, Janeldo girou. Puxou pra direita na finalização, acabou batendo na defesa do River. E consegue se safar ali a defesa do Galo. Insiste o Fluminense, com o Jean. Tem liberdade na direita, levanta a cabeça, cruzamento, fechado, passa no primeiro passo, sobrou a bola no segundo pau, dominou errado. Era o Janeldo por ali, na tentativa, no ataque. Ele dominou mal, se ele consegue fazer o domínio certinho, ele ficaria numa boa posição pra finalizar. É, foi um bom cruzamento aí do lateral Jean, passou pelo comandante de ataque, Nathan. E aí, então, a oportunidade pintou para o time do Fluminense, o Janeldo não aproveitou.